E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e olha a cor desse Redmi Note 10 Pro Max. Redmi Note 10 Pro Max. Max, será que ele é Max mesmo ou será que é só um nome a mais? Mas o bicho é bonito que dói. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês se vale a pena investir a sua grana nesses smartphones e se tem alguma coisa de diferença entre o Redmi Note 10 Pro e o Redmi Note 10 Pro Max. Então fica ligado nesse vídeo aqui. Então, pessoal, o Redmi Note 10 Pro Max é um smartphone que é produzido na Índia, tá? Então o que ele tem de diferença? Aparentemente são as cores, tá? Aparentemente são as cores, porque o Redmi Note 10 Pro padrão não tem essa cor aqui lindona, que é o Nebula, Nebula alguma coisa. Agora esqueci qual é que é o nome, mas é o Nebula alguma coisa. Dark Nebula, esse é o nome. É um roxo muito bacana, inclusive combinou aqui com o meu estúdio, tá? Olha que bonito. Se eu fosse comprar, com certeza seria essa cor aqui, tá? No mais, ele é praticamente a mesma coisa de um Redmi Note 10 Pro. A diferença é de ser fabricado na Índia. Daí vocês já me perguntam, Ai, André, e funciona, beleza no Brasil. Funciona tudo no Brasil, meu amigo. Funciona tudo. 4G, tudo, GSM, 3G, tudo no Brasil de boas. Você não vai ter problema com essas questões aí não, tá? E se você quiser adquirir o seu Redmi Note 10 Pro ou qualquer outro dispositivo chave, você pode entrar em contato com a JPG Electronics, que é a loja nacional, super parceira do meu canal, loja 100% da minha confiança. Trabalho com eles há mais de 3 anos. Então vocês podem confiar também, os contatos vão estar aqui na descrição. E hoje eu vou ajudar vocês a dizer se vale ou não a pena comprar esse smartphone, mas vocês podem me ajudar também, tá? É só descer aqui embaixo, se inscrever no meu canal e me ajudar a bater a meta de 200 mil inscritos. Quer fazer parte dessa família? Quer me ajudar a bater essa meta de 200 mil inscritos? Então desce aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like. Então pessoal, no design, esse Redmi Note 10 Pro Nebula, ele é exatamente igual ao Redmi Note 10 Pro padrão, né? Redmi Note 10 Pro Max é exatamente igual. Ele tem um conjunto de câmeras aqui exatamente igual, inclusive câmeras de 108 megapixels também, tá? Câmera principal. As laterais ali em um polímero. Tem entrada para fone de ouvido. Olha que bacana, entrada para fone de ouvido. alto-falante, microfone infravermelho, para você ficar pentelhando ali no shopping, mudando o canal das TVs. Não faça isso, rapaz, senão a polícia vai te prender, beleza? Temos aqui na parte de baixo outro alto-falante, ou seja, um smartphone estéreo, para você que gosta de curtir ali a sua série, a lucididade, ela ser crazy. E o seu game, o áudio vai diretamente no seu rosto, certo? Temos aqui mais microfone USB do tipo C da gavetinha. Eu vou abrir aqui para a gente ver o que a gente tem dentro dessa gaveta, velho. Vamos lá então, né? Abrir para saber o que tem dentro da gaveta do Redmi Note 10 Pro Max, certo? Ó, gavetinha completa, mami! Olha lá, gavetinha completa dá para você utilizar dois cartões de operadora, mais cartão de memória, tá? Não lembro se o Redmi Note 10 Pro tinha isso, tá? Não lembro não, fala para a gente aí, Dudu, se o Redmi Note 10 Pro também tinha isso. Mas enfim, tá? É um smartphone que é muito semelhante ao Redmi Note 10 Pro. Temos aqui na lateral o seu leitor de impressão digitais, que fica aqui lateralizado, funciona muito bem. Montãozinho mais e menos, tá? Enfim, um aparelho muito bacana. E quando nós vamos para o display desse smartphone, nós temos aqui um display de 6.7 polegadas, AMOLED, o que é muito bacana também, tá? Então, um display de 6.7 polegadas AMOLED, que tem, meu amiguinho, uma taxa de atualização de 120 Hz. Deixa eu botar uma foto aqui para vocês verem como o display é do bonito. Um display muito bacana, muito bonito. E essa taxa de atualização de 120 Hz faz com que ele tenha uma fluidez maior do que a maioria dos smartphones do mercado, tá? Inclusive, o próprio iPhone 12 Pro Max não tem essa taxa de atualização, tá? Então, o Redmi Note 10 Pro, o Pro e também o Pro Max, tem essa taxa de atualização que dá para ele essa fluidez muito bacana. Para você que gosta de jogar, isso aqui é muito da hora. Quando os games começarem a liberar essa função, rodar games aí, com uma taxa de atualização maior, uma taxa de atualização bem mais interessante. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês como que é essa questão da taxa de atualização. Vendo aqui, ó, nós temos aqui os 120 Hz e temos aqui os 60 Hz. Essas animações de demonstração são reproduzidas em baixa velocidade. Suas referências de desempenho real podem parecer diferentes com base em fatores variáveis, tá? Essa taxa aqui vai gastar mais bateria e a taxa de 60 Hz gasta menos bateria. Então, isso é um ponto que você deve prestar atenção. Nas câmeras do smartphone, nós temos uma câmera de 108 megapixels, 8, 5 e 2 megapixels, tá? Basicamente as mesmas câmeras do Redmi Note 10 Pro padrão, ok? E na câmera frontal, uma câmera de 16 megapixels. Na câmera traseira, a gente consegue fazer até 4K, 30 fps. Na câmera frontal, até Full HD, a 30 fps. Vou colocar para vocês aí os resultados. Vocês estão vendo aí, na minha opinião, são resultados bem interessantes. Começando primeiramente com os resultados de ambiente diurno, tá? Fotos ricas aí em ambiente com iluminação bacana. Agora, o aparelho está mandando muito bem, de maneira geral. HDR, contraste, de maneira geral, o aparelho está mandando muito bem, tá? Talvez o que ele tem um pouquinho é de contraste demais. Talvez o contraste dele esteja um pouco exagerado. Mas tem gente que gosta, né? Isso aí vocês podem falar aqui no campo dos comentários, podem dar a opinião de vocês. Mas, no geral, ele está com um contraste bem bacana. Daí eu fui para a câmera frontal. E na câmera frontal, o que é que nós temos? Temos uma câmera muito boa. Mas, pessoal, o que falta aqui, ou o que sobra aqui, na verdade, é contraste também. Mesma coisa, tá? Está com um pouquinho mais de contraste do que eu gostaria. Também ali as altas luzes na parte traseira estão mais ou menos. As fotos de coisas, vocês estão vendo aí, elas são de coisas a mesma coisa. São fotos boas, muito boas. Inclusive, o HDR dele está bacana. Está mandando bem o HDR, de maneira geral. As altas luzes também, o contraste, está tudo bem bacana. As fotos são muito boas aí, na minha opinião. Daí eu fui para o ambiente, pouca iluminação. E aqui, mais uma vez, o aparelho me agradou bastante. As três câmeras estão andando muito bem aí. Ambiente, pouca iluminação. Lembrando que ele tem modo noturno. E na câmera frontal, mesma coisa, o aparelho está se saindo muito bem em termos de câmera noturna. Então, é um aparelho que tem câmeras de intermediário frame. Não são câmeras como o Galaxy S21, obviamente não são. Não são câmeras como, por exemplo, o iPhone 12, mas são câmeras muito boas, muito boas pela faixa que ele se encontra, beleza? Agora, quando nós entramos aqui no hardware, nós temos para ele aqui o chip 732G, certo? Que, teoricamente, é para game, por isso que ele tem o nome Pro, tá? Mas é um processador padrão, é um processador normal. Vai rodar a maior parte dos games de uma forma boa, tá? Não esperem rodar games pesados no máximo com esse smartphone. Não. Não é para rodar games no máximo. Não é para rodar games ali do intermediário, para dependendo ali do game que for, até o máximo. Mas, de maneira geral, é um smartphone que você vai ter um desempenho ali mediano, tá? Para vocês terem uma noção do desempenho, vou rodar aqui o Asphalt 9, que é o meu jogo padrão, para vocês entenderem o que eu estou falando. Presta atenção aí. Bom, temos aqui a largada, já passamos aqui, ó, em respinhos de água, e ele não mostra os respinhos de água na tela, coisa que os smartphones que têm uma GPU mais potente acabam entregando. As vezes os smartphones com processadores MediaTek acabam entregando um desempenho superior aí nesse quesito. Mas, de maneira geral, o jogo está rodando muito bem. Ele vai rodar praticamente qualquer game muito bem, tá, pessoal? Praticamente qualquer jogo que você quiser, o smartphone vai rodar bem, beleza? No caso aqui, só não vai rodar no máximo, tá? Ele tem aqui, no caso, o Snapdragon 732G, tem 6 GB de memória RAM, talvez tenha a versão de 8 GB, não me lembro, 128 GB de armazenamento, que também é muito bacana, tá? E tem a possibilidade de você colocar cartão de memória de até 512 GB, ou seja, armazenamento não falta, memória RAM também não falta, tá? Então, o aparelho que sim, vai dar para você rodar todas as suas redes sociais tranquilo, e vai dar para você rodar todos os seus games também, tranquilamente, tá? De boa, suave, sem maiores problemas aí. Você vai conseguir ter uma jogatina aqui no seu Redmi Note 10 Pro Max, beleza? Então, em termos de games, vai rodar tudo de boas, vai rodar tudo tranquilo, suave, sem muitos problemas, mas não vai rodar no máximo, tá? Jogos pesados, no caso, não vai rodar no máximo. O sistema operacional, nós temos aqui para ele a MIUI 12.5, que é a interface mais atual da Xiaomi, Android 11, enfim, a MIUI que a gente já conhece. E agora a gente vai para a bateria. Nós temos uma bateria aqui para ele, 5020 mAh, na minha opinião, é o mínimo que qualquer smartphone precisa ter. Para o smartphone ter uma bateria bacana, na minha opinião, o mínimo são aí pelo menos as 5.000 mAh aqui. Você vai ter uma usabilidade de um dia se você for um usuário intermediário. Ah, eu uso de boas ali, sou um usuário intermediário, você vai conseguir utilizar um dia. Se você é um usuário mais pesado, você vai descarregar para o motor das 18 horas, como é o meu caso. Tiro as 8 horas da manhã, quando deu 6 horas da tarde ali, já descarreguei. Agora, se você é um usuário hardcore mesmo, você é aquela pessoa que joga muito, joga pesado, descarrega ele por volta das 3, 4 horas da tarde. Então, a bateria dele é um ponto positivo. No caso, então, o Redmi Note 10 Pro Max é basicamente um Redmi Note 10 Pro, porém, produzido na Índia. Ele tem essas cores diferenciadas, possui o mesmo display com taxa de atualização de 120 Hz, tem câmeras muito boas, áudio estéreo, certo? Que é um ponto que muita gente gosta, tá? Temos também aqui 6 GB de memória RAM, temos ali entrada para cartão de memória, enfim, é o smartphone intermediário premium, tá? Com câmeras boas e bateria também muito boa. Na minha opinião, vale a pena você investir a sua grana aqui no Redmi Note 10 Pro Max. Sim, se você quiser comprar o seu, vou deixar os contatos da JTG Air Force aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Vão aparecer dois vídeos aqui no final da tela. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.